Meu nome é Clemes, eu sou proprietário da empresa AfroPlant, eu vim de Angola para fazer o curso aqui de piscinas naturais. A parte que mais me encantou nesse curso foi principalmente as aulas práticas. Foi uma maravilha e gostei e pretendo voltar o próximo mês para aperfeiçoar mais. Obrigado.